Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um valo próximo à praia do loteamento pontal em Tapes está apresentando muito mau cheiro, principalmente nos dias de calor. Segundo moradores das Redondezas, a água acumulada no valo é esgoto de residências próximas e está indo direto para o Arroio Teixeira, desaguando na Lagoa dos Patos. Boa parte do valo foi coberto pela vegetação, sendo quase imperceptível para quem passa no local. Mas a água turva e densa abaixo da vegetação não esconde o risco. Os moradores relataram ainda que há muitos mosquitos no local e a água parada está preocupando ainda mais. E aí